Ei! Você já tentou fazer uma música? Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz uma música nova O nome dela é Planta Bambolê A primeira coisa que eu fiz foi a melodia, é assim ó Depois eu fiz o acompanhamento ou seja, a harmonia Depois que a melodia ficou pronta o ritmo, tudo eu fui falar com o letrista Meu nome é Luiz Tati e eu vou fazer a letra dessa música Aí eu tive uma ideia de falar pra ele fazer uma letra sobre planta Um vegetal, uma planta uma coisa assim A gente fez a música O Luiz fez a letra e agora a gente tem que ir pra um estúdio gravar O que fazer com uma planta se mexer Só dá pra requebrar ou girar um bambolê Posso também às vezes balançar Mas precisa muito vento que não pare de soprar Posso também as flores sacudir Mas precisa muita chuva para de fazer florir As folhas verdes vão surgir Aquelas ressequinhas pra cortar Esse é o Beto Vilares Vamos lá Eu sou produtor musical O que é um produtor musical? É o cara que pega a ideia de uma música e faz ela virar uma gravação Ou seja, ela faz ela virar uma música gravada que todos vocês podem ouvir com qualidade, com clareza e se divertir O Beto chamou vários amigos pra tocarem a música E aí a gente fez um arranjo O mestrinho tocou sinfona Esse é Gabriel Melier Ele tocou flauta O Filso tocou os abumba O Beto também tocou cavaquinho E percussão Isto é uma guacharaca Esse é o Paulo Malheiros Ele tocou trombone E assim a música virou um forrazinho Forrazinho é legal porque a gente pode dançar Posso também as flores sacudir Mas precisa muita chuva Para não fazer flores 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 Obrigado.